Oi pessoal! Comecei agora esse vlog, já tá na hora do almoço, já fiz várias coisas por aqui, então resolvi pegar a câmera e começar a gravar. Pena que eu não mostrei a parte da manhã. A gente foi pra praia de manhã tomar minha vitamina D, que eu tô tomando todo dia, e depois eu fui na Joen, porque eu tô fazendo um projetinho, gravando um projetinho pra vocês, e faltou manta acrílica. Então eu fui comprar, e aí eu vi uma máquina, coisa mais linda. Vou ver se eu consigo deixar aqui agora. Linda, nova, moderna, só que com cara de antiga. Eu fiquei assim, encantada com a máquina, coisa mais linda. Aí passei no supermercado, porque hoje eu vou fazer a compra pela internet, mas passei ali rapidinho no Publix pra pegar uma saladinha pra fazer. Tá um dia quente, gostoso de verão, sabe? Comer uma saladinha gostosa. E aí cheguei aqui, o Fábio cortou essas flores, então eu vou pegar um vaso agora, vou colocar na água pra deixar aqui na mesa bem bonito. Essa época é linda, né? Porque as flores estão assim, cheias de vida, tudo florescendo, então é muito lindo. Olha atrás minhas coisas gravando vídeo, que eu tô gravando desde ontem, então tá ali ainda. Vamos ver se eu consigo terminar hoje. E precisa de mais coisa, gente? Precisa só um vaso com água e a flor já deixa tudo mais lindo, né? E antes de eu começar a fazer a salada, que eu vou mostrar pra vocês a delícia, vou mostrar o que que o Fábio tá fazendo. Ai, cachalada! YouTube vai cortar por causa da música. Gente, Fábio é anos 80, né? Olha aqui, uma capinha pro chuveiro, gente. Olha que lindo! Oi! Olha que lindo, gente, que tá ficando. Ele tá usando isso aqui, que é o restinho, lá da casinha de ferramenta, lá de jardinagem do outro lado. E ele vai fazer um chão igual àquela parte. E olha que fofura! Tô apaixonada por esse cantinho. Só que o Fábio não quer fazer porta, gente. Não quer fazer porta. Não há Cristo que faça ele fazer porta. Né, Gabriela? Você quer porta? Você quer porta? Ai, mamãe, eu sou tão bonita, mamãe. Eu sou uma princesa. Mamãe, a princesa é do ex. E achou nós aqui? E achou nós aqui? E ele 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 achou nós aqui? Dessa Maria, anos 70, como que era? E agora dubla. Vou fazer um molhinho aqui Então aqui eu espremi Três dentes de alho Coloquei uma colher bem cheia de mostarda Essa mostarda aqui que já é com mel Espremi aqui Meio limão Vou colocar um pouquinho de azeite E eu não tenho molho inglês Ficaria ideal com molho inglês E agora então eu vou colocar um pouquinho De creme de leite fresco Bem pouquinho Só para diminuir o sabor da mostarda E coloquei um pouquinho de pimenta do reino Prontinho Então vamos para a montagem Aqui é uma salada que eles vendem no pacote Que já é um mix Então tem espinafre Tem folha de berinjela Tem rúcula Mais alguns tipos de alface Então ele é um mix Aí nós vamos colocar abacate Avocado O abacate pequenininho Se você não tem o costume de colocar avocado na salada Começa a colocar em salada Em sanduíche Você vai adorar Os ovos Um pedacinho de bacon Eu vou colocar esse peito de frango Olha se não é uma refeição completa E aí a gente joga o molinho que eu acabei de fazer Para o Fábio Que não se contenta só com a salada Eu esquentei aqui Na frigideirinha que eu fritei o bacon Eu esquentei o arroz Esse arroz está amarelinho porque eu coloquei açafrão E o feijão Já esquentei tudo junto Ai gente Eu esqueci Fui lá buscar Esse queijinho aqui cheddar Raladinho por cima Olha se não é uma delícia essa salada Eu aqui editando o vídeo do concerto do Itiro E eu me emociono Me emocionei lá Me emociono aqui Porque você vê a dedicação dele Estudou Ensaiou Vocês participaram disso É muito emocionante Eu estar editando o vídeo para vocês Sabendo que vocês participaram Desde o comecinho Desde quando ele começou a fazer aula de violão Em setembro do ano passado E vocês acompanharam tudo E essa música Ele sempre começava a tocar E vocês falavam Ai A gente quer ouvir até o fim A gente quer ouvir até o fim Eu pus né No outro vídeo Para vocês verem E agora com todos os alunos né Tocando Foi muito Muito bonito mesmo E Ai é muito emocionante né gente Ver nossos filhos né Assim Crescendo Realizando Coisas e sonhos E ele estava nervoso né Estava Com medo De dar alguma coisa errada Então Ai é muito linda E essa música é realmente maravilhosa Por isso que eu vou deixar ela Inteirinha mesmo No vídeo Para vocês poderem ver E eu acho muito linda A letra né Que fala que a gente é Uma poeira no vento Que é o nome da música Dust in the wind É O que que a gente é né gente A vida Boa Passa muito rápido E a gente Não é nada Se a gente Não for Alguma coisa Né No sentido de O que que a gente Deixou pra trás Né O que que a gente Vai deixar Do que que as pessoas Vão lembrar Né Da gente De superação De fé De esperança De mudança De crença Num amanhã melhor Ou de Sei lá o que Porque O corpo né gente É uma poeira mesmo No vento Ele vai embora Acaba E o que fica aqui De nós É muito além Né Do que foi o nosso corpo Fica o que é a gente mesmo Então é muito forte essa música Né E tudo isso junto Então emociona mesmo Publiquei o vídeo Vocês são tão carinhosos Deixando tanto recadinho lindo Pra nós Pro Itiro Muito obrigada Tanto no Instagram Quanto no Youtube Eu fico muito feliz gente Muito obrigada Mostrei Pro Itiro Vou mostrando né Conforme eu vou recebendo Ele também fica muito contente Muito carinho por vocês E tô eu aqui agora Cês não vão acreditar Que eu tô fazendo café E não tem bolo hoje Tinha certeza Que ia dar tempo Não deu E agora sim Tipo Sabe quando Cê não quer fazer agora Porque cê não vai aguentar Esperar o bolo Olha lá São 4 e 15 Então vai ser café Com Bolachinha salgadinha Essa é integral É muito gostosa Bolachinha maisena E eu amo Esses biscoitos aqui Que a gente molha Assim no café com leite Vai ser isso hoje Eu ainda não fui buscar Minhas coisas no supermercado Eu ia fazer a compra Pelo computador Mas aí o Fábio Tá aqui hoje Aquelas coisas Não, não Depois a gente vai no supermercado Então talvez eu vá Pessoalmente no supermercado Ou eu faço a compra E busco mais tarde Quando eu falo Que tem bolo todo dia Também é Vamos dizer assim Um pouquinho de exagero Não é todo dia Não é todo dia Tem sempre tem bolo Mas não é todo dia Às vezes fica dia Sem bolo Ninguém tá afim Ninguém quer E hoje Não é nem porque Ninguém tá afim É porque eu não tô afim De fazer, né? Tirei todas as luzes O final de semana Dentro Enquanto eu tava costurando E agora eles tão lá Tentando fazer mais Algumas coisinhas Vamos ver se amanhã Já vai tá pronto Eu vou começar Meu bordado agora Fazer um pouco do tapete Que tá parado E eu preciso Terminar ele logo Pra fazer o acabamento Pra vocês, né? Pra gente trazer aqui No canal Então eu vou começar A fazer isso agora Mas antes eu acho Que eu vou tomar um banhinho Sabe? Relaxar Pra terminar Essa sexta-feira Bem, bem gostoso Que foi um dia maravilhoso Quero agradecer muito A sua companhia aqui Muito seu carinho De ficar aqui com a gente Beijo enorme No coração de cada um E fiquem com Deus Tchau!